Salve, salve rapaziada! Beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês a minha feminha de tico-tico. Família, hoje já botou o primeiro ovinho, tinha muita gente dizendo que não ia dar certo e tá lá ó, a feminha já botou o primeiro ovinho. Então família, quem gostar desse vídeo, deixa aquele like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. E eu tô só iniciando o vídeo agora porque eu tava tratando os telébios, família, que pensem na espirradeira. Mas de manhãzinho já gravei o vídeo pra vocês e o vídeo ficou top. E aí família, a feminha ali ó, já foi botar um ovinho hoje, tentei né, casar com a asinha, ela não quis, só quis saber desse aqui ó, coloquei isso pra cruzar, tomara que tenha enchido né. E rapaziada, olha o ciúme que esse passarinho tá do ninho, a feminha tá lá dentro ó, acabou de colocar o primeiro ovinho e o macho tá aqui ó, num ciúme família. Que você não pode meter a mão na gaiola, se meter ele vem pra cima. Esse é o bruto família. Olha por aí a hora que tá esse passarinho. O passarinho tá louco ó, ó. A feminha acabou de botar o primeiro ovinho dela hoje. E o passarinho tá assim ó. Aí família, saia do ninho ó. Tá olhando. Ela acabou de colocar o primeiro ovinho dela. Parece que ela quer voltar pra dentro. Pode ver ó, que o casal não briga, ela tá nem aí família, pra isso. Já quando eu soltei o asinho aqui perto dela, vixe Maria, quase que ela lhe dói. Atrás de brigar com o asinho. Já com essa aqui ó, ela nem liga. Aí agora é torcer né, pra ver se vai dar certo, se ela vai chocar direitinho. Ver se ele encheu o ovo. Também rezar pra criar. Mas ela foi lá ó. Conferir o ovinho dela. E o bruto tá aqui ó. O que tá cantando lá fora é o asinho. O passarinho tá cantando muito família. E olha o jeito do passarinho. A fibra que tá esse passarinho. Só quer saber ele brigar comigo ó. Tá no ciúme do ninho e da fêmea ó pra ir. E lá vem ela ali ó. E ela é com o ciúme do ninho ó. Não sai de perto. Mas é isso aí ó. O importante é que ela botou. Tá de boa ali ó. Vocês veem que o ninho ficou bem escondido. Pra quem acompanhou meu canal. Sabe que eu falei que ali ia ser a passagem. Onde ela tá ali ó. E deu certo. Agora é torcer né. Pra que ela crie. Aí eu vou sair daqui ó. Pra não estressar a fêmea. Então é isso rapaziada. Quem gostou deixa aqui like. Comenta. Compartilha. Se inscreve no canal. E o sininho. E bora esperar o resultado. E esse macho aqui ó. Não sei se eu deixo ele hoje com a fêmea. Pra ver se é melhor pra ela. Ou se eu tiro. Porque se eu tirar. Ele pode cantar muito. E estressar a fêmea. E também se eu deixar junto. Ele pode estressar a fêmea do mesmo jeito. Aí eu tenho que observar. Qual que vai ser o melhor manejo. Beleza. Mas por enquanto. Já que ele tá de boa aqui ó. Vou deixar ele junto com a fêmea. Valeu.